A gente acabou expandindo isso para o modo online E aqui estamos Eu agradeço a presença de todos Peço que caso você tenha interesse De acompanhar o Física para Todos Basta você acessar esses canais Esse canal no Facebook Que aí você verá as datas e temas Das outras palestras Na semana que vem a gente vai ter Uma palestra de uma colega lá do Instituto Professor Alia Com esse tema Por que somos bípedes nus As evidências que a Física fornece Então hoje Quem vai estar falando é um colega lá do Instituto Professor Sérgio Luiz Morelhão O tema é Física Quântica e Neurociência O que essas áreas têm de conhecimento em comum O Sérgio Ele fez Física Na Unicamp Tendo o seu Doutoramento em 1994 Depois fez um pós-doutorado nos Estados Unidos Na Carmage I. Mellon University Depois trabalhou como pesquisador No Laboratório Nacional de Lucincroton Em 1997 Desde 2007 Ele é livre docente No Instituto de Física Da USP de São Paulo Em 2017 Ele foi pesquisador visitante No Canadá Na University of Guelph E atualmente É professor No Departamento de Física Aplicada Lá estamos Também no Instituto de Física Da USP As áreas de Pesquisa do Sérgio São físicas do Estado Sórido Com ênfase em Crismografia Então Eu agradeço a presença De todos E principalmente Ao Sérgio Por estar dando essa palestra hoje É isso Sérgio É com você agora Oi Cristiano Obrigado pela introdução Vou compartilhar A minha tela aqui Espero que todo mundo esteja vendo Pessoal Tem gente falando no chat Que não está ouvindo o som Em geral Isso é alguma configuração De sua máquina Porque todos os outros estão ouvindo o som Bom pessoal A ideia dessa apresentação aqui De falar sobre isso É que ao longo da minha carreira Como professor Cheio da curso de Física E eu como fui ao longo do tempo estudando Coisa de quântico Sempre chamou meu interesse Aí chegou uma certa hora Eu me interessei também por neurociência E acabei percebendo Algumas coisas Algumas relações interessantes Nisso E a ideia dessa apresentação É simplesmente Discutir um pouco mais a fundo Compartilhar com vocês Essas coisas que eu tenho visto Então Eu vou começar falando Fazer uma pequena revisão da história Que a nossa história Como ser humano Nesse planeta A aventura que a gente tem feito Para tentar entender A realidade que a gente vive Isso começou há muito tempo atrás Vem desde a Grécia Antiga Tinha o Aristóteles Por exemplo Ele não via Nenhuma evidência De que a Terra Estava em movimento Ele não tinha um vento constante Vindo de alguma direção Então Para ele A Terra estava imóvel Aí o Ptolomeu Desenvolveu Um modelo geométrico Das órbitas Dos planetas Girando em torno da Terra E E E E E o interessante disso É que isso durou Por muito tempo Esse conceito Não foi uma coisa Passageira Isso durou mais de mil anos E basicamente Por falta de tecnologia Você não tinha uma tecnologia Que permitisse Você fazer esse tipo de medida Isso somente foi mudar Com Nicolau Copérnico Mais de mil anos depois Que ele sim conseguiu E achar evidências De que os planetas Que estavam Que os planetas A Terra era um planeta E ela girava em torno do Sol Tá E aí A hora que a física A ciência E o nosso conhecimento Realmente começou a mudar Foi com Galileu Galilei Que ele começou a fazer Alguns estudos De movimento acelerado Foi ele que percebeu Que a frequência Do pêndulo Só dependia Do comprimento Do pêndulo E isso deu origem Uns 50 anos depois Que ele achou As relações matemáticas Que diziam O período do pêndulo Ele Que desenvolveram O primeiro relógio Mecânico Que a humanidade teve E ele fez outros estudos Sobre inércia também Que foram base Para o que o Newton Fez depois Mais ou menos Em torno do mesmo ano Usando o telescópio Que também foi Teve uma contribuição Do Galileu Em aprimorar isso O Johannes Kepler Ele fez uma observação Das órbitas Do planeta E percebeu As medidas dele Indicaram Que eram órbitas Elípticas Só que naquela época Tinha uma Como é que se fala Uma confusão Muito grande Entre o que Eles esperavam Da realidade E o que a realidade Realmente é Então o próprio Johannes Kepler Não gostava Da ideia De ter encontrado Órbitas elípticas Porque ele achava Que tinha que ser Órbitas circulares E a grande pergunta Que tinha na época Era por que Os ácidos Se moviam Então eles tinham Aquela noção Que Deus criou O universo E por que não O que que estavam Movendo os astros Eu achava Que eram anjinhos Que ficavam Empurrando A lua As estrelas E por aí vai Por sorte Nossa Começou O ilusionismo Que é a hora Que o pessoal Realmente começou A fazer Ponderações Baseadas em razão E o grande Ser humano Dessa fase O que deu Um grande início Nisso daí Foi o Isaac Newton Que era um ser humano Com superpoder De observação E dedução Ele pegou O trabalho De Galileu Estabeleceu As leis Do movimento Mais do que isso Ele conseguiu Intuiu A força Da gravidade Que tinha Que ter uma força Para os corpos Se atraírem E a partir disso Juntamente com as leis Do movimento Que ele tinha Ele fez A lei Da gravitação Universal Então ele Entendeu Por exemplo Se você atira Um objeto Que é esse desenho Que está aqui do lado No morro E dá um tiro De canhão Conforme a velocidade Da bala Chega uma hora Que ela tem tanta velocidade Que ela não vai mais Atingir o solo Ela vai entrar em órbita E assim que Veio a ideia O pessoal Entendeu Que os órbita Que os corpos Celestes Se movem Graças a força Da gravidade Então Só que tem uma coisa Na introdução Do Newton Como ele Na teoria dele Nas leis do movimento Na verdade É que Os objetos Os corpos Têm uma trajetória Determinística Ou seja Você souber A posição E a velocidade Inicial Dos corpos E a força Que eles exercem Entre si Toda a trajetória Dele É determinada Então isso Criou Uma ideia De determinismo E produzir E produzir Uma dicotomia Na ciência Por que? Se tudo Se movia A partir De uma condição Inicial Todo o movimento Era previsível Como Não tinha mais lugar Por exemplo Para a mitologia Achar que o Deus Tinha influência No movimento Dos planetas Na chuva E principalmente No comportamento humano E aí É que começou As ciências naturais Que é basicamente As ciências exatas E ciências humanas Só que A partir do que O Newton Fez Ele deu origem A essas leis Do movimento Foram fundamental Para a gente Entender Que se usa Até hoje Mas para a gente Entender Por exemplo As cargas Elétricas Que existiam Carga elétrica E elas se atraíam E elas obedeciam A lei de Newton A lei de Ação e reação De Newton Então Estabeleceu-se Como que é Essa força Como que as cargas Interagem E aí o pessoal Só que aqui Nós já estamos Entre o século 18 e 19 Teve várias Contribuições Depois que o Coulomb Estabeleceu A força elétrica Carga positiva E negativa Vários estudos Foram feitos E elas começaram A mostrar Que a carga Em movimento Que seria Uma corrente elétrica Ela produzia Campo magnético Então se você Pega uma Bobininha de fio Você passa Uma corrente elétrica Você tem um campo Magnético Que era Uma novidade Para eles Porque Eles conheciam A atração Entre cargas E o campo Magnético Dos ímãs Então a hora Que eles fizeram Perceberam Essas relações Entre corrente E campo Isso foi um avanço Muito interessante Teve muita pesquisa Em cima disso Logo depois Mais ou menos Na mesma época O Faraday Percebeu Uma outra Relação Muito interessante Que não só A corrente elétrica Produzia Campo magnético Mas a flutuação Do campo magnético Ela produzia Campo elétrico E isso Permitiu A noção De indutores Que é o que se usa Para se gerar Eletricidade Toda vez que você Varia o campo Magnético Dentro de uma bobina Você está produzindo Eletricidade E junto Com o eletroímã Veio o que se usa Até hoje Que são transformadores Elétricos Você consegue Transformar De 110 volts Para 5 volts Então tudo isso É coisas Que vem do século XIX Final do século XVIII Para o XIX Existiam Várias Relações Matemáticas Que descreviam O comportamento Do eletroímã Dos indutores O Maxwell Ele olhou todas essas equações Ele deu uma contribuiçãozinha Que ele deu uma generalizada Na lei de Ampere Ele mostrou Que não era só Corrente Elétrica Que produzia Campo magnético O próprio campo elétrico Se você variar Ele no tempo Ele produz Campo magnético Então ele fez Completou as equações Do eletromagnetismo Que descrevia O eletromagnetismo Mostrou O que é O campo eletromagnético O campo elétrico E o campo magnético São uma mesma coisa São características De uma mesma força Da natureza E essas equações Dele levaram Uma coisa Que foi fundamental Para o desenvolvimento Da nossa tecnologia Que foi uma equação Que mostrava Que a luz Era uma radiação Eletromagnética Ou seja Ele chegou Numa equação Que descrevia Que os campos elétricos Magnéticos Eles se propagam No espaço Quando você tem Uma carga Que você acelera Ela Você produz Um campo Eletromagnético Que se propaga Que é um sinal Basicamente Que a gente tem Sinal de rádio Sinal de telecomunicação É tudo uma onda Eletromagnética Assim como a luz Que a gente vê Todas as cores Que a gente está vendo É uma luz É luz Que é uma onda Eletromagnética E as equações Do Maxwell Chegou Num valor teórico Da velocidade Da luz Que eu acho Que comprovou Alguns indícios Alguns experimentos Que eles tinham Medindo Essa velocidade E a partir desse momento Que eles entenderam Que a luz Era Uma radiação Eletromagnética Mas mais do que isso A teoria Do eletromagnetismo Junto Com as equações Do movimento De Newton Deu para a humanidade Pela primeira vez Uma noção A crença De que eles tinham Entendido Tudo Que existia Na natureza Que eles eram Capazes De explicar Basicamente Tudo E aí Aconteceu Uma coisa Interessante Existia Um experimento Que eles tinham Dificuldade De explicar Não sabiam Direito Como explicar Mas requeriam Uma medida Um tanto Sofisticada E talvez Não tivesse Sido feita Na época Que foi Mas Com a tecnologia Que já existia Na época Foi uma época Das grandes invenções Um dos maiores Inventores Da humanidade Foi o Thomas Edison Que ele Foi o criador Da lâmpada elétrica E essa lâmpada elétrica Gerou Uma catástrofe Na física clássica Porque primeiro Foi econômica Toda a economia Mundial Imagina Todo mundo Tinha luz A partir do fogo Até então Toda casa Tinha lamparina As cidades Eram iluminadas Com lampadina A óleo E com a lâmpada elétrica Tudo mudou O conhecimento Das leis Do eletromagnetismo Permitiu a gente Criar geradores Linhas de transmissão Para levar A eletricidade Até nas cidades Iluminação Elétrica Só que Para a física Isso foi uma coisa Que forçou Toda a ciência A tentar explicar O que a física Da época Não explicava Era a cor Dessa lâmpada A cor do filamento Com a temperatura Então eles fizeram Medidas É Como é que se fala Cuidadosas Do espectro É assim O espectro Que eu falo É o conjunto De cores De luz Que é os Convimentos de onda As frequências Da luz Que são emitidas Em função Da temperatura Uma vez Tendo esse espectro Que qualquer teoria Da física clássica Da época Dizia que tinha que ter Muito mais azul Do que tinha Nessa luz E isso foi uma coisa Muito difícil Para eles Foi mais ou menos Porque Foi uma revelação De um mundo Que eles não tinham Imaginado Na época Eles não tinham Nenhuma teoria Para abordar Esse problema Então O Max Planck Um alemão E até hoje Existe o Instituto Max Planck Instituto Ele teve uma ideia Genial Já que eu não consigo Uma teoria Para reproduzir Para explicar isso Eu vou achar Uma equação Matemática Que me reproduza O espectro As cores Emitidas Em função Da temperatura E ele teve Muito sucesso Nisso Ele bolou Uma equação Matemática Que tinha Alguns parâmetros Que ele ajustava Lá E o interessante Disso É que um Desses parâmetros Que ele ajustou Que ele imaginava Que ia ir Para zero Não foi Então saiu A equação A constante De Planck Que é esse número Muito pequenininho E essa é a primeira Evidência Que a gente tem Na história De fenômenos quânticos Tudo que a gente tem De física quântica Hoje em dia É ponderada Por esse número Que está aqui Só que isso Ficou assim O que isso quer dizer? O que esse número Representa? O que está por trás disso? Isso só foi esclarecido A hora que se tentou Explicar O efeito Fotoelétrico Efeito Fotoelétrico É mais ou menos O seguinte Para quem nunca ouviu Falar Você joga Luz No metal Os elétrons São ejetados Desse metal E a energia Que os elétrons Saem Daqui É proporcional A frequência Da luz E adivinha Qual foi A constante De proporcionalidade Entre a energia E a frequência Da luz Foi exatamente A constante De Planck E isso gerou Como é que se fala? Foi onde apareceu Pela primeira vez O termo Quanto Foi o Einstein Que trouxe A explicação Do efeito Fotoelétrico Esse quanto De luz O que ele estava Mostrando? Que a radiação Eletromagnética Ela troca A energia Em quantas? Você tem Pacotes De energia Que depende Da frequência Então aqui Eu pus Uma representação Um tanto Lúdica Desse foto Imagina Isso aqui Viajando E conforme Ele vai Viajando Essa flechinha Que é a fase Era só uma pecinha Do quebra-cabeça Que o pessoal Estava começando A montar E a outra peça Importante Disso Foi a teoria Da relatividade Que saiu Mais ou menos Na mesma época E que Tem sua origem Nas equações De Maxwell As equações De Maxwell A equação Do eletromagnetismo Que diz Que você usa Para explicar A onda Eletromagnética Ela não diz Que a velocidade Da luz Depende Do meio Do referencial Que ela está Então o Einstein Postulou Que a velocidade Da luz Era a velocidade Máxima Existia E que ela não Depende do referencial Quando eu falo Depende do referencial O que isso quer dizer É o seguinte Imagina que você Está indo Numa estrada De duas mãos E Aí Você está indo A 100 km por hora Vem vindo um veículo Na outra direção A 100 km por hora Se cai algum objeto Desse veículo Ele vai atingir O seu veículo Com uma velocidade Que é a soma Das duas Então vai dar 200 km por hora A luz Bom, também tem um monte De gente levantando A mão aqui Mas depois eu respondo Qualquer coisa A luz é diferente O que estava implícito Nas equações Do eletromagnetismo É que o seguinte Se você está dentro Do veículo A luz do seu painel Ou do seu celular Você liga Ela vem Para você Ela chega a você Na velocidade Da luz Que é aquele C O veículo Que vem à sua frente Ele acende o farol A velocidade Que a luz dele Chega até você Não é A velocidade Da luz Mais 200 km por hora É a velocidade Da luz Do mesmo jeito Então Como que você Transforma Faz a transformação De espaço Tempo De um referencial Para o outro Então se encontrou Como que é Essa transformação Como é que você Transforma De um para o outro Aí que vem Aquelas coisas Que todo mundo Já ouviu falar É dilatação Do tempo Contração Do espaço Mas uma coisa Muito importante Que essa transformação Mostrou É que além De conservar A velocidade Da luz Tinha mais Algumas coisas Que eram invariantes De um sistema Para o outro E uma delas É o que apareceu Como a energia De repouso Da massa Que é a famosa Expressão Energia Igual a massa Vezes o seu quadrado Isso foi proposto Em 1905 Só foi confirmado Experimentalmente Na véspera Da segunda guerra mundial Em 1938 Pela fissão Do urânio Que é aí que se percebeu Que os núcleos Quando você altera O número De nêutons E prótons Que você tem No núcleo A massa A massa Também muda E essa diferença De massa É a energia Nuclear Que segue Exatamente Essa expressão Que está aqui Mas isso Não é muito Relevante Para o que eu quero Apresentar Hoje O que tinha Dentro Do átomo O Rutherford Ele fez O experimento De bombardear Uma folha De ouro Com partículas Carregadas E percebeu Que toda A massa Positiva A carga Positiva Estava concentrada Numa região Muito pequena Porque a maioria Das partículas Passavam Direto Pela folha Algumas Só Sofriam Um desvio Muito grande Que indicava Que você tinha Uma massa Toda a massa Do átomo Estava numa região Muito bem definida E era muito pequena Em relação ao volume Que o átomo Ocupava Então Essa foi O ponto Inicial Do Bohr Para tentar Explicar O espectro Emitido Pelos Átomos Quando eu digo Espectro Eu vou Pus um desenho Aqui num prisma Que é o seguinte Você joga Luz branca Nesse prisma Cada luz Tem uma frequência E ela se propaga Com velocidade Diferente E sai em ângulos Diferentes Então você consegue Decompor A luz A luz branca Gera esse espectro Colorido Que está aqui Que é as cores Que a gente vê No arco-íris Praticamente Mas o gás Ionizado Por exemplo Gás de hidrogênio Que é a Lâmpada fluorescente É basicamente isso Você passa Uma corrente Num gás E a luz emitida Vem das transições Eletrônicas Dentro do átomo Que eles não sabiam Disso ainda Mas no caso Do átomo De hidrogênio Saiam umas linhas Bem características Então a luz emitida Era composta De frequências Específicas E aí Tendo a ideia De que a massa Era Concentrada No núcleo Que era positivo O Bohr Pegou a ideia Das órbitas Do Newton Pôs o elétron Em volta Ele vai rodar Aqui em volta Então vai ter Uma velocidade Que vai equilibrar A força atrativa Ele fica Numa órbita Girando E a transição Entre essas órbitas Vai produzir Os fótons Que vai emitir luz Cuja energia Da luz É exatamente A diferença De energia Dos níveis Só que o problema Que o Bohr tinha Ele fez isso Ele encontrou Quais que eram Essas órbitas Tudo Mas o porquê Que essas órbitas Eram discretas Porque eu não podia Ter um contínuo De órbitas Simplesmente Quanto mais Eu vou Me aproximando Do próton Mais velocidade Eu tenho que ter Para estabilizar Essa órbita Por que Que isso Não era contínuo Então o Bohr Teve que postular Que existiam Essas órbitas Discretas Na solução Que ele encontrou Nas órbitas Que ele encontrou Estava implícita A ideia Fundamental Que foi realmente A origem Da mecânica Quântica Quântica Que é a propriedade Ondulatória Do elétron Então aqui Era 1913 Então uns 10 anos Depois Luiz de Broly Fez uma tese De doutorado Propondo Olha Se a onda Eletromagnética Tem propriedade De partículas Que é o foco Uma partícula Tem propriedade De onda Meio que Paralelamente A essa Proposta Do De Broly Dois pesquisadores Americanos Observaram Acidentalmente Que um feixe De elétrons Sofria Efeito De difração Num cristal Esse trabalho Foi publicado Em 1927 Mas eles Começaram Ver essas Evidências Mais ou menos Na mesma época Que o De Broly Pôs isso aqui Essa proposta dele E a difração Do elétron É uma coisa Impressionante Então até que Se você for estudar Física quântica Procurar alguns livros Sobre isso Uma das ilustrações Clássicas É esse experimento De duas fendas Mostrando A difração Do elétron O que Que ela Quer dizer Ela quer dizer O seguinte Olha O porquê Que isso É tão Como é que se fala Desconcertante Para a nossa Intuição Da Física clássica Do mundo Macroscópico Que a gente vive Imagina Eu estou produzindo Um elétron Aí eu defino Um caminho Então ele vai passar Por essa primeira fenda Mas a partir daqui Ele tem duas possibilidades E seja Qual for o caminho Que ele pegar Ele vai se projetar Ele vai bater Nessa tela E gerar Um desses pontinhos Que está aqui Como ele tem Propriedade de onda O que você vê Na verdade É um padrão De interferência O que Que esse padrão De interferência Quer dizer Quer dizer o seguinte Olha O elétron Ele não está passando Nem por um E nem por outro Pelo fato De ele ter a possibilidade De passar Pelos dois Essa propriedade Ondulatória dele Para cada caminho Que ele faz Essa fase Aqui Que eu desenhei Aqui em cima Que ela vai girando Dentro de um período Você tem um comprimento De onda Que é a distância Que ela leva Para dar uma volta Então se eu ponho Aquela representação E vou girando Ela ao longo Desse caminho Ela vai chegar Apontando para uma direção Aqui O do outro caminho Chega em outra direção Se essas flechinhas Tiverem direções Opostas A probabilidade De você achar O elétron É zero Ele não vai ocorrer Se elas estão Paralelas Você tem a probabilidade Máxima E conforme elas vão Se desviando Uma da outra Essa probabilidade Vai diminuindo Então cria Esse padrão Agora como Que você interpreta isso Porque o elétron É uma massa Você não tem a massa A massa dele A partícula com massa Se dividindo Pelas duas fendas Então aí Que vem a interpretação De o que está acontecendo Olha O elétron Está vendo A probabilidade dele Os caminhos possíveis Então para cada caminho Ele vai chegar Com uma fase aqui E essa Superposição de fase Dá um fenômeno De interferência De ele existir Ou não existir E a grande pergunta Que fica Essa é uma propriedade Experimental Você mede Hoje em dia Se usa isso Para se estudar Os materiais Na verdade É porque Essas realidades Possíveis Ou seja Os caminhos possíveis Que o elétron Pode seguir Interferem Eles têm Esse fenômeno De interferência O porquê Não sabemos Mas o que sabemos É que Se não fosse isso O átomo Colapsava nele mesmo Então no modelo De Bohr O porquê Que ele inspirou Esse modelo Induratório Levou Ao pessoal Desconfiar Que o elétron Tinha uma onda Associada a ele Porque as órbitas Que o Bohr Encontrou No modelinho Simples dele Cada órbita Equivale A um número De voltas Inteiros Dessa fase Do elétron Então na primeira Órbita Essa fase dele Dá uma volta Completa Na segunda Órbita Essa fase Dá duas voltas Completas E foi isso Que levou Além da evidência Experimental Da difração Do elétron Tentar entender Que a matéria Mesmo as partículas Com matéria Tem uma onda Associada a ela Mas é uma onda De probabilidade E ela é chamada De função De onda E mais ou menos Na mesma época Disso O Schrodinger Ele pegou Todas as informações Da época Todas as propriedades Do fóton E de energia De frequência E de onda Misturou tudo isso E saiu com a equação De Schrodinger Que é Um dos pilares Da física quântica Com essa equação Ele pegou O átomo De hidrogênio Resolveu Mostrou Que existem Vários modos Do elétron Existir em torno Do próton Nenhum deles Se não fosse Esse negócio Da interferência De ele ter que Satisfazer Essa condição De interferência Ele ia cair No próton Então a condição De interferência Das órbitas Possíveis Do elétron É O que Cria A possibilidade De existir Os átomos Caso contrário Todas as cargas Colapsariam Uma na outra A carga positiva E negativa Seria atraída Ao próton Até Sumir Não teria mais átomo Essa propriedade De interferência É que faz Que somente Existem Algumas órbitas De equilíbrio A equação De Schrodinger Agora que A solução Do elétron Em orbitais Explica Foi a base De explicar A tabela periódica Por exemplo Porque Esses orbitais Eles têm Angulação Explica o ângulo Das ligações químicas Explica Os elementos Que nós temos Só que Para montar A tabela periódica Que a gente Conhece Só isso Não bastou Aí veio o princípio Da exclusão De Paulo Que dizia Que você não consegue No mesmo estado Quântico Por dois Elétron Se ele tiver Se ele tiver O mesmo spin Então Com esse Número de spin É que sim Construíram A tabela periódica Nisso Tudo Que nós estamos Falando Sobre a propriedade De onda Da partícula Tudo As possíveis Trajetórias Que ela pode Fazer Ela Tem uma coisa Que estava Incomodando Einstein Nisso Porque Imagina Aqui Por que Que o elétron Só existe Essa órbita Ele só vai Aparecer Aqui Porque Qualquer órbita Diferente Dessa Ele Vai ter Uma interferência Destrutiva E sumiu Mas qual Que é a velocidade Com que ele Faz essa conta Ele vai Vim aqui E vai dar Essas voltas Falar Eu não posso Existir aqui Eu só vou Existir aqui Se ele fez Isso Quem fez Essa conta Se você Pega A equação Do Schrodinger Em nenhum Lugar Ele está Dizendo Qual Que é a Velocidade Da função De onda A velocidade Com que Essa fase Dele Muda Na verdade Em muitos Casos Isso pode Ser bem Maior Que a Velocidade Da luz Um exemplo Muito Claro Disso É nesse Exemplo Que eu pus Aqui Que na verdade É simplesmente Uma técnica De espectroscopia Que a gente Usa Até hoje Até hoje Não Que a gente Usa Muito Hoje em dia Bom Primeiro Em vez de confinar O elétron Em torno Do campo Elétrico Do próton Vamos tentar Confinar ele Numa caixinha Então como Que ele vai existir Aqui dentro Ele só vai existir Se Essa fase Dele Essa amplitude De probabilidade Ou a função De onda Dele Ela indo Para um lado E para o outro Ela interfere Positivamente Com ela Mesmo Então aqui Ele sai Com essa fase Dessa parede Ela vai virando 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 Bate aqui A hora que ela bate Ela inverte E aí ela Continua girando Aqui no meio Tem a probabilidade máxima De encontrar ele Que elas estão Alinhadas Aqui Aí Então aqui Ele coube É meio comprimento De onda Ela dá meia volta Num sentido E no outro Se eu aumento A energia dele Essa fase Gira mais rápido E a única Outro modo Do elétron Existir aqui dentro É se ele tiver Se aqui dentro Couber um comprimento De onda Ou seja Essa fase Em vez de ela dar Meia volta Para cada lado Ela dá uma volta Inteira para cada lado Só que agora Aqui no meio Ela interfere Destrutivamente Elas estão Fases opostas Ou seja O elétron Nunca vai estar aqui Então nessa de baixo Para essa energia Ele tem grande probabilidade De estar no meio Da caixinha Para essa outra energia Ele tem grande probabilidade De estar em um quarto E três quartos Da caixinha Mas não no meio Aí Se eu bolo O seguinte experimento Eu coloco um átomo Aqui embaixo Da caixinha Bem no meio Aqui Jogo um fóton Cuja energia dele Vai produzir Um fóto eletro Que é o elétron Ejetado Pelo átomo Com a exata energia Desse primeiro nível De energia Que está aqui De baixo Essa transição Vai ocorrer Ele pode vir aqui Por quê? Porque nessa posição Aqui no meio Da caixa É onde ele tem A maior probabilidade De estar Agora se eu jogo Com uma energia Que ele vai sair Com a energia Desse segundo nível Aqui Essa transição Não vai ocorrer Por quê? Porque aqui Essa fase dele Indo para um lado Ou para o outro A hora que ela voltar Aqui no meio Ela vai interferir destrutivamente Então ele não vai E aí a pergunta Que vem É a seguinte Ué, mas se ele não foi lá Como é que ele sabe Que eu tenho Essa Essa situação lá Então antes De ele fazer Essa transição Ele sabe A realidade Que espera ele E isso implica Um cálculo Que de algum modo É feito Mais rápido Do que a luz E isso criou Um dos grandes debates Da nossa história Recente Da física moderna Do Einstein Do Niels Bohr A respeito Da interpretação Da física quântica E para mim Explicar isso Para vocês Eu vou tentar Fazer de um jeito Bem lúdico Que eu fiz o seguinte Olha Um estado De superposição quântica Estou representando Por esse pacotinho É simplesmente Uma propriedade Dessas partículas Que não interagiu Com nada A física quântica Me dá Por exemplo Você pode imaginar Que é a velocidade Da partícula A posição dela Que não foi medido Se ela não foi medido Ela é apenas Uma realidade Possível Ela só vai mostrar A sua propriedade Ali Quando eu fizer Uma medida E dependendo Do instrumento De medição Que eu faço Vai alterar O meu resultado Então Nesse exemplo Aqui O que eu vou usar É o seguinte Eu representei Com uma faquinha Um instrumento De medida Que a hora Que eu medir Esse estado quântico Aqui O resultado Que eu vou ter É uma banana Ou uma goiaba Se eu medir Com uma colher Eu vou ter Uma bananada Ou uma goiabada Então Para cada instrumento De medida Eu tenho Duas opções De resultado Diferentes Isso também É o famoso Gato de Schrodinger Que é uma versão Nossa Do gato de Schrodinger Que é o seguinte Eu tenho Um estado De superposição quântica Que eu não sei Se eu tenho Por exemplo Uma banana E uma goiaba Lá dentro A hora Que eu for medir Ele vai ser Uma ou outra Aí fala assim Mas espera aí Eu tenho uma banana Que realidade Que eu vivo Eu tenho uma banana Ou uma goiaba Simplesmente não sei O que que é Ou as duas Existem lá dentro A resposta Pela interpretação De Copenhague Que é a interpretação Que fizeram Da mecânica quântica E que foi Oficialmente usada E é a que dá certo Que é o seguinte Realmente Você não tem Uma ou outra Você tem as duas Coexistindo E ela só vai Revelar quem ela é A hora que ela Interagir Com a realidade Que já existe Com algum instrumento Com algum Objeto Que existe Na nossa realidade Que vai fazer Ela trocar energia Ou Vai fazer algum efeito Que ela vai ter Que se manifestar Bom Depois Dessa representação Que eu vou usar Aí que estava O paradoxo Do Einstein Podosky Rosen Em 1935 Tentando mostrar Que tinha alguma coisa Errada na mecânica quântica Ele achava Que essa formulação Da mecânica quântica Ela tinha uma variável Escondida Que não estava Aparente ali Mas que lá dentro Dessa superposição Já tinha a resposta De que Se era uma banana Ou uma goiaba Então ele bolou O seguinte experimento Experimento imaginário dele Tem um evento atômico E saem duas partículas Uma para cada lado E elas são Conectadas Por propriedades quânticas Que propriedade é essa? É o que se chama Hoje em dia De entanglement Mas ou embaralhamento Que é o seguinte Aqui são dois estados Goiaba-nana Ou seja A hora que eu medir Um deles O outro vai ser A outra resposta Por exemplo Se eu for fazer Uma medida Com esse instrumento Eu tenho uma goiaba Então instantaneamente Do outro lado Da onde for A outra Resultado Vai ser uma banana E ele falava Que isso estava errado Por quê? Porque essa informação Se propagava É mais rápido Que a luz Então violava O princípio Da velocidade Da luz O fato Da outra Instantaneamente Virar uma banana A alternativa Virar uma banana Então eu falava Então eu falava assim Olha Não é que tinha Uma superposição Indefinida É que já existia A resposta A gente que não sabia Qual era Bom Isso foi um debate Que durou por muito tempo Veja Nós estamos em 1935 Isso foi posto A proposta Somente em 1964 Quase 29 anos depois É que um físico Propôs um jeito De elucidar Essa dúvida levantada Para o Einstein Se existia uma variável Escondida Na mecânica quântica Que ninguém sabia Ou se a nossa Aqueles dois estados Realmente existiam Na nossa realidade Ao mesmo tempo E estaria Essa superposição Até que fosse medida A difração do elétron Já deu a resposta Nisso Só que eles Tinham Que provar De um outro jeito E somente Depois de Quase uns 20 anos Que nós tivemos A tecnologia Para se fazer Esse tipo de medida Quem fez Foi o Alan Aspect E outros colaboradores Eles fizeram Esse experimento Que é basicamente O seguinte A ideia Do Bell E do experimento É que você tem Esse evento atômico Que gera Duas partículas Embaralhadas Só que cada uma Vai para uma direção Então aqui A hora que eu fizer O que acontece É que o seguinte Eu vou usar Um instrumento De medida Que eu posso Escolher Entre um e o outro Depois que o evento Ocorreu Então não tem como Você esconder Uma variável Que vai dar Uma resposta Se Sou eu Que estou escolhendo Qual vai ser o instrumento Depois que o experimento Já foi Que esse pacote Já foi criado Então se eu escolho Colher Aqui As respostas Que eu vou ter Vai ser Goiaba Por exemplo Na medida Que eu faço Goiaba Então instantaneamente Em qualquer outro lugar Do universo Onde tiver essa partícula Ela virou uma banana E a mesma coisa E se eu escolher O outro Então eu vou ter Uma goiaba Ou uma banana Então eu vou ter mais Goiabada e bananada Desculpa Falei errado É goiabada e bananada Ou goiaba e banana Dependendo do instrumento Então o que que isso mostrava Ela mostra que realmente A realidade A nível quântico Ela existe Numa superposição Que são realidades Possíveis Que enquanto ela não interagir Com uma realidade Já consolidada Ou seja Com partículas Que já existem Fizer uma troca De energia Com elas Ou Alguma coisa Você não tem a resposta Você está coexistindo Entre realidade Que já existe Em uma realidade Ainda indefinida Tá O que eu estou querendo dizer Coerência quântica Essa coerência quântica É temporal Então se eu estou produzindo Esses dois estados A coerência entre Se eu medir um Vai afetar o outro Isso tem que existir No tempo Isso vai se propagar Até chegar Num Experimentador Que ele vai escolher Com qual instrumento Ele vai fazer a medida A hora que ele faz isso Ele vai alterar A realidade Porque se eu escolher Faca A minha realidade Vai ser Banana ou goiaba Se eu escolher Colher Vai ser goiabada Ou bananada Então a realidade Ela é indefinida E não determinística Então na história Desde que o Newton Propôs a explicação De todas as trajetórias Dos corpos Obedecendo uma lei Determinística A partir da velocidade Inicial E da posição A mecânica quântica Chegou para dizer Que não Ela não é determinística Ela não está definida E ela pode se definir Dependendo De como eu interajo Com ela Só que para se observar Esses fenômenos Por que que eles são Difíceis? Porque você precisa Criar a condição De você produzir Esses estados E eles permaneçam Em coerência Até você fazer a medida Basicamente O que eu estou querendo dizer É o seguinte Se você tiver Muita interferência Do ambiente Em sua volta Ou da realidade Esses estados quânticos Se projetam Antes de você medir E aí você seria O que? Simplesmente Um observador Da física clássica Tudo evoluindo De acordo com Newton Essa necessidade Essa necessidade De criar Esse ambiente Extremamente Ou seja Coerente Capaz Desses estados Manterem sua coerência Quântica Essas superposições É o que explica Por exemplo O aspecto Dos computadores Que o pessoal Está tentando fazer Baseado Em efeitos quânticos Então Vou fazer um parênteses No que eu quero falar Para falar um pouquinho Disso aqui Já que a gente está aqui O que é a computação quântica? Que é a coisa aqui Do século XXI Começou um pouquinho antes Mas agora Que está tomando forma Isso Que é o seguinte Na computação clássica Você tem O bit Que ele tem Um valor de 0 ou 1 Na computação quântica Se você constrói Um estado Que pode estar Numa superposição De estados quânticos Além da sua resposta Aqui no caso Na minha representação Se é uma goiaba Ou uma banana Você tem esses coeficientes Aqui na frente dele Que diz Com qual probabilidade Você vai ter esse resultado Então isso aqui É uma quantidade De informação Que você pode codificar A mais Nos seus Algoritmos quânticos Isso te dá Certas Perspectivas De você fazer Algum tipo de conta Muito mais rápido Do que você fazia Classicamente Devido a quantidade De informação Que você pode pôr Nesses qubits Então Aplicações possíveis Disso Otimização De rotas aéreas Do mundo inteiro De todos os aviões Praticamente instantânea Tráfico Em grandes cidades Uma coisa Que era muito Hábil Para se fazer Seria reconhecimento Facial Basicamente Você poderia Reconhecer Qualquer pessoa No mundo Instantaneamente Se ela passar Em frente De uma câmera Lógico Saber onde está Ou do próprio Celular da pessoa Mas isso tem Um outro aspecto Interessante Que é Estratégicamente Preocupante Para os governos Na atualidade É o fato De criptografia E decriptografia Ou seja Usando isso aqui Você pode fazer Uma criptografia Inquebrável E ao mesmo tempo Usando Mecânica quântica Você tem Algoritmos Que te permite A princípio Fazer A decriptografia Instantaneamente De qualquer código Que não é Criptografia quântica Isso está impactando Muito A nova tecnologia De comunicação Que é a 5G Porque no momento Que o pessoal Começar A construir Computadores quânticos Você vai ter A tecnologia Para quebrar Qualquer código De comunicação De criptografia De comunicação Quem está investindo Em computação Quântica Você faz Uma pesquisa Rápida Na internet Você vai ver Que o Google Tem um computador Quântico Lá De algumas Acho que é 22 Qbits Que é esse modelo Que está aqui A IBM Também está fazendo O Q Que é um computador Quântico Todos eles Têm uma estrutura Nada compacta Eles são bem Volumosos Tudo Tentando minimizar O que? Contato E manter A região Que você tem Esses qubits Em temperaturas Criogênicas Por que fazer isso? Para isso aqui Eliminar A interferência Da realidade Do environment Para manter A coerência Desses estados quânticos Fazerem com que Eles Se manifestem Interajam Façam conta Entre eles E só me dê A resposta A hora que eu quiser Bom Isso é uma tecnologia Que está em desenvolvimento Segurança 5G É uma coisa Complicada Isso talvez Seja O pano de fundo Do conflito Entre Estados Unidos E China E o Brasil Está entrando De gaiato Nessa história Por que? Escutei Falar Que o seguinte A China Tem uma tecnologia 5G Avançada Todos os países Da Europa Estão indo Para essa tecnologia Chinesa A americana Está ultrapassada E ele está querendo Achar parceiros Para comprar Essa tecnologia Ultrapassada dele E é isso Que está em interesse Dos Estados Unidos No Brasil Atualmente Espero que o Brasil Saiba escolher Uma boa opção Para ele E nessa tecnologia Que está vindo aí Bom A gente falou Fiz um relato Uma descrição Breve De física quântica Eu vou falar Então Um pouquinho O que eu estou vendo De relação Com a neurociência Nessa história Então O que a gente conhece Que é conhecido Da neurociência Em redes neurais Bom O que é conhecido De fato Todas as células Do sistema É da minhoquinha Tem umas 300 células Então você tem Então você tem Um pequeno cérebro Aqui Cordão espinhal Dela Aí você tem Os mamíferos Então você tem O cérebro humano Todos os outros animais Tem um pequeno cérebro Mas eu estou indo Para o humano Porque nós estamos Nessa categoria Dos mamíferos Os humanos Estão nessa categoria Então você tem O cérebro humano Com um tamanho Relativamente grande Mas olha a quantidade De células Que tem 86 bilhões De células Aí você tem Um elefante Que tem muito mais E aí os outros Estão Você tem O golfinho Está no valor intermediário E os outros animais Os mamíferos Menor que o humano O que se conhece Disso Bom Todo sistema nervoso É baseado Na hipótese Do neurônio Ou de células nervosas Que são simplesmente Células que Elas recebem Um neurotransmissor Existe um canais Na membrana dela Que a hora que ela recebe Esse transmissor Ela permite entrar Ions positivos De sódio Aqui dentro Em excesso Ele muda A carga positiva Aqui dentro Muda a diferença De potencial Entre o exterior E o interior E isso depolariza Esses canais Que tem na membrana E faz entrar Mais sódio Só que a hora que Chega a uma quantidade Uma carga positiva Muito grande Inverte a polarização Da membrana E joga ele Para fora Mas isso Cria um pulso Elétrico Que é uma quantidade Em excesso De sódio Que se propaga Pela célula nervosa Pelo axon Do neurônio E a hora que ele Chega na extremidade Esse excesso De sódio Solta Neurotransmissores Que se conecta Com outros neurônios E fazendo esse pulso Se propagar Pela rede neural Que é um conjunto De Célulos nervosos De neurônios Então aqui tem um exemplo De um pulso Como é que esse pulso Ele varia em torno Tem uma amplitude De uns 100 milivolts Então se propaga É um milissegundo Mais ou menos Dura a passagem De um desse pulso Essa estrutura Neurônio Inspirou muito Você criar Um neurônio virtual Que você pode Controlar O sinal de entrada Desenhar uma função Que diz Quando que ele vai Disparar E converter A saída De zero Para um E isso Se você conecta Com outros Você monta Uma rede neural Artificial Que é o princípio Da inteligência artificial Tudo O que se tem Tanto nos Nos animais Nas naturais Ou artificiais É basicamente Representado desse modo Você tem uma conexão Entre eles Você tem um estímulo externo Esse estímulo externo Vai produzir Uma reação Que é o comportamento E isso você pode Ir otimizando Ah Isso Não foi adequado Eu vou reconfigurar Essa rede Então essa reconfiguração Da rede neural Ela ocorre De vários modos Um deles É evolutivo Ou seja Qualquer animal Que tem uma rede neural Que não permitiu Ele se adequar Ao seu ambiente Ele morreu E foi extinto Até que surgiu Alguns animais Com um sistema nervoso Que permite Que ele viva No nosso ambiente Então isso é basicamente O que descreve Os animais Alguns mamíferos São capazes De ter aprendizado Ou seja Ele tem uma resposta Ao environment Isso não está adequado Eu quero que ele faça Isso diferente Então ele vai se reconfigurando A rede E até que tenha A resposta adequada Isso é aprendizado E nas redes artificiais Você tem a programação Que você pode fazer A configuração Que você quiser Do jeito que Você quiser Para fazer A função Que você quer Por exemplo Você faz uma Que fica fazendo Busca na internet De coisas E fazendo Correlação Você reconfigura Isso De qualquer modo Qualquer rede Natural Ou artificial Proposta Até hoje Ela segue Um modelo clássico De um pulso Então Isso faz o que? Que você sempre Tem a reação Você pode desenhar Qual que vai ser A reação Ou o comportamento A partir do impulso Se você deixar Ela parada Ela não vai fazer nada Entendeu? Então como com isso Se explica A coisa Que é mais chocante Se você olha Tudo É o fato De você estar olhando Você ter consciência Disso Que é a inteligência humana E a única ferramenta Que o pessoal tem Para tentar entender isso É a conectividade Da rede neural Então O que o pessoal Está estudando? Essas conectividades Só que isso É um número Muito grande E você não consegue Fazer Uma por uma Então o pessoal Está usando a tecnologia Para se fazer isso Por exemplo Ressonância magnética Você consegue ver As variações Do fluxo sanguíneo No cérebro E você consegue Identificar Regiões ativas No cérebro A hora que você Está fazendo Alguma atividade Por exemplo Você faz um experimento Reações visuais Isso É uma memória evolutiva Você está testando Uma memória evolutiva No caso nosso A gente tem uma Que é muito clara Que é o reconhecimento De faces Você tem algumas Regiões no cérebro Que a hora que você Vê uma paisagem Que tem uma face humana Aquelas regiões disparam Isso é obviamente Uma memória evolutiva Que tem a ver Com a nossa sobrevivência Capaz de reconhecer Por exemplo Um inimigo escondido Aqui A outra coisa Que você vê alteração Na rede neural É o aprendizado Cada vez que você Aprende Uma coisa Você vê alteração Nesse padrão De ativação De atividade cerebral E a outra coisa Que é interessante É que o pessoal Está começando A identificar traços De personalidade A partir desse padrão Por exemplo Tem um experimento Que foi feito Que eu vi Essa apresentação Uma vez Que todo mundo Foi numa universidade E ofereceram Para os alunos O seguinte Olha Quem quer um curso De inglês gratuito Só precisa fazer Um teste De ressonância magnética Aí quem concordou Fez o contratinho Do curso Fez a ressonância magnética E estava liberado Para fazer o curso O que os pesquisadores Queriam comparar com isso? As pessoas que iam Até o fim do curso E aquelas que desistiam E eles conseguiram Ver um padrão Nisso Então Todo o nosso comportamento Está relacionado Com a conectividade Da nossa rede Como que ela se configurou Ao longo do tempo Então O pessoal quer ver Não só a atividade Mas como que é A conectividade Então através Da Anatomia Quer dizer Usando técnica De ressonância magnética Você consegue também Ter informação Da conectividade Na anatomia dela Então aqui no caso É da região Central do cérebro O córtex Outro jeito De se estudar isso Estudar não De se usar isso daqui É por exemplo Fazendo um mapeamento Invasivo do cérebro Você coloca Vários neurônios implantados Esses neurônios Recebendo o sinal Da atividade Desculpa Esses eletrônicos Identificando Ele detecta O sinal Extracelular Do pulso Passando pelo neurônio Então por que Que se usa Vários aqui Se usa vários Porque é que nem um radar Você consegue A partir da chegada Do sinal Em todos eles Você consegue Identificar a posição Da origem Então você consegue Mapear E monitorar Eletrodos individuais Então aqui está O sinal de alguns Do potencial Extracelular Que passa o pulso Do neurônio Foi medido De alguns E isso é o que tem Se usado Para se fazer A interface Cérebro-máquina Uma vez que você Está monitorando Alguns Neurônios Atividade De alguns deles Você pode Fazer uma função O computador Registra Como é que é O disparo deles Depois toda vez Que você tiver Aquele padrão Você faz O computador Associa esse padrão Ao movimento E isso é A coisa do A tecnologia Que em grande parte Foi desenvolvida Pelo professor Miguel Nicolera É um dos pioneiros Dessa técnica Bom Mas isso é Um modo De ver Outro jeito Também que você Pode tentar Entender a rede Neural É fazendo Mapeamento In vitro Você usa Radiação Você tenta Põe marcadores Nos neurônios E tenta Identificar O arranjo dele Só que no cérebro Humano Por exemplo Tem tantos Que por mais Que você queira Ver Como Que todas as Atividades Que você tem Por exemplo O que você Aprende Doenças Pode afetar A configuração Da sua rede Neural Tudo É coisa demais É muita Informação Para você Tentar associar Isso Em todo caso O comportamento Que você está vendo Você está sempre Tentando explicar O comportamento Através da conectividade Do cérebro Que certamente Tem impacto Mas isso ainda Tudo isso É baseado Em física clássica E a física clássica Por si só Ela é determinista Então como é Que você consegue Com isso Explicar Imaginação Por exemplo Imaginação É o que define O nosso presente Juntamente com a memória Porque nós temos Tudo o que passamos Na nossa vida Essa parte do passado Aqui Coexistindo Com tudo Que a gente imagina No futuro Esse é o nosso presente A gente vive Nessa fronteira Entre memória E projeções De futuros Possíveis Como que uma rede Neural Baseada só Em conectividade De neurônios É capaz De produzir isso Essa imaginação Isso seria Ah tá Eu estou imaginando Só que isso altera A realidade A sua ação Do que você vê No futuro Altera o presente Isso está mudando A realidade E a única coisa Na física Que te permite Você alterar a realidade É a física quântica Então a inteligência humana Ela parece ser capaz De colapsar Um multiuniverso De possibilidades No universo Que a gente conhece Então você tem A sua experiência Vivida Tudo o que você cria De imaginação No seu futuro Só que no presente Você está olhando Para esse futuro E fazendo uma escolha Que vai alterar A evolução Da realidade E não só a sua De todos nós E aí que vem Essa pergunta Como Uma rede neural Pode ter Coerência quântica Capaz de criar isso Porque essa Superposição De realidade De imaginação Se ela fosse Uma coisa Que eu não alterasse A minha ação Tudo bem Era só Uma imaginação Sem poder De alteração Mas não Ela altera Todos nós Sabemos isso É uma coisa Que a gente vive Essa experiência O tempo todo A gente faz isso O tempo todo Então As considerações Finais Que eu pus aqui É que é o seguinte Olha As escolhas Que nós fazemos Alteram a realidade E essa Alteração É baseada Na imaginação Que é com a projeção De realidades possíveis Se o fato De alterarmos A realidade Com a nossa imaginação Então em algum instante Da evolução Da espécie A rede neural Do cérebro humano Adquiriu a capacidade De criar Superposição De estados quânticos Por que isso? Porque somente A física quântica É capaz de explicar Realidades Não determinísticas O nível de inteligência Dos mamíferos Estaria associado Ao grau de coerência Temporal Ou robusteza De estados quânticos Neurais Ou seja O pessoal pergunta assim Nossa O elefante Tem uma cabeça enorme Mas Ele tem uma memória Todo mundo sabe Que ele tem memória Mas ele continua Sendo um elefante Vivendo do jeito Que ele sempre viveu Naquilo ali Por que? O que está faltando Para ele Para realmente ser inteligente Para deixar de viver Nos campos lá E querer viver Num condomínio Por exemplo Está faltando Projetar Possibilidades futuras Ou seja Usar a memória dele Para criar projeções No futuro De como ele quer viver E isso Para mim Precisa De uma coerência quântica Para se fazer isso E aí é A neurobiologia Seria capaz De conceber O princípio básico De uma rede neural quântica Então O que desenvolveria O papel De um neurônio quântico Por exemplo Com superposição quântica Capaz de ser Um tipo De um qubit E será que Redes neurais Artificiais Criadas A partir de Computação quântica Poderia dar Um lugar A uma inteligência Autoconsciente Essa é uma Pergunta interessante E são coisas Que eu acho Muito interessante De se observar Bom Então eu quero Agradecer a todos Agradecer A Comissão de Cultura E Extensão Por essa iniciativa E por essa possibilidade Instituto de Física Da USP E também Wikipedia Pela quantidade De imagens Que eu peguei deles Eu achei lá E muitas coisas Que eu li Bom Obrigado a todos E é isso Se alguém tiver Alguma pergunta Ótimo Sérgio Fantástica palestra Obrigado Pessoal Temos tempo Para questões Agora Vamos ver Se a gente faz Isso de uma maneira Ordenada Se você quiser Falar Eu peço Que você Usando o zoom Erga a mão Daí a gente Habilita o seu áudio Ana Heloísa Você pode estar falando Agora Eu não estou escutando nada Eu habilitei o áudio dela Mas ela não fala Então Outra pessoa Ela está falando Ela está falando que não saiu O que ela falou Posso habilitar ela Ah sim Vai lá Vai lá Oi Tem a Yuri Opa Bom dia Professor Por favor No final No final da palestra O senhor comentou Que em algum momento O cérebro humano Foi capaz Talvez De fazer Essa proposição quântica A gente tem algum paralelo Nos estudos Do pessoal Da evolução Que vá por essa linha De pensamento Também A gente tem Algum evolucionista Que comente Algo parecido com isso Eu não sei Talvez algum experimento Com Com ancestrais comuns Que não tenham isso E no nosso Tem Existe alguma coisa assim? Não Eu não sei de nada Eu estou puramente especulando Uma Quem vai poder talvez Dar uma resposta melhor Disso É a palestra Da semana que vem Ah legal Que a professora ali Ela trabalhou Ela pesquisou um pouco mais Sobre a evolução Das espécies E Ela talvez Tenha alguma coisa A dizer nesse sentido Perfeito Tá bom No mais Parabéns pela palestra Obrigado Obrigado O JB pediu Para falar Não sei quem é o JB Veja se você habilita ele Tá Eu estou indo Pela sequência Que está aparecendo Ah sim sim Ótimo Agora é o Samuel Bom dia Bom dia professor Obrigado pela palestra Parabéns Eu estou com duas perguntas Na verdade A primeira é que o senhor Falou da questão dos elefantes Né Desse exemplo no final Sobre a incapacidade deles De projetarem um futuro Mas a pergunta seria o seguinte Se a capacidade ou instinto de de repente fugir de ameaças Ou fugir de predadores que eles possam ter detectado Se isso não é um indicativo de projetar um futuro possível Então se ele está de repente tomando água Alguma coisa E vê um leão Ou detecta a presença de um predador O fato dele fugir Ele não está projetando um futuro possível De um possível ataque Essa é a primeira pergunta Interessante Eu pensei bastante sobre esses aspectos E quando isso ocorre O que me parece A rede neural dele Está programada Para reagir Ao estímulo externo Porque ele só vai ter essa reação Com a aproximação de um predador E o medo É uma coisa instintiva Vem da reconfiguração evolutiva Da rede neural Eu vejo isso como uma reação ao environment E não uma projeção de uma coisa futura Não quer dizer que algum nível de coerência quântica Possa existir no cérebro dele E ele fazer uma mínima projeção Mas aí que está O grau de inteligência pode estar diretamente associada Com esse nível de coerência Não quer dizer que só o ser humano tem Outros mamíferos Podem ter até algum ponto Por exemplo, golfinho Golfinho o pessoal sabe Que até algumas coisas de comunicação eles têm Entendeu? E é isso que eu fico pensando Até onde que isso vai? É uma exclusividade Nossa Nós temos e o resto é tudo zero Ou eles têm alguma também Talvez eles sejam capazes de fazer alguma coisa Não o suficiente Para desenvolver uma linguagem tão complexa como a nossa Eu não sei se eu posso fazer a segunda pergunta Assim ou se é uma pra cada Não, pode fazer Posso fazer? Então, a segunda pergunta No slide anterior Se não me engano O terceiro ou quarto ponto O senhor falava sobre a capacidade de criar A superposição quântica Que aparece no cérebro humano Eu fiquei em dúvida com relação a essa questão De criar a superposição quântica Porque quando foi dado o exemplo De um evento que acontecia com átomos, por exemplo Me pareceu que a superposição quântica já existia Em um sistema simples de um único átomo Mas isso necessariamente está relacionado Não está relacionado com a consciência Porque pelo que eu entendi A ideia da consciência humana Está relacionada com essa capacidade De criar a superposição quântica Mas a criação da superposição quântica Ela já não está existindo na natureza Mesmo que ela seja inconsciente Então, mas a hora que você tem a superposição E você tem a coerência quântica no tempo De modo que você possa fazer uma medida Antes que ela interaja espontaneamente Com alguma outra coisa da realidade É que te dá a capacidade de alterar a realidade De você alterar o resultado Então, a hora que você está vendo Um monte de coisas, futuros possíveis Isso em si só Não quer dizer que seja uma superposição quântica O que para mim É uma superposição quântica No sentido de dizer Que a hora que eu escolhi isso Eu de fato estou mudando a realidade Então, em algum ponto dentro do meu cérebro Eu mudo Como as correntes vão se mudar E da onde veio Essa possibilidade de mudar A correr o impulso elétrico Ir de um jeito ou ir do outro Então, eu estou Olhando para frente Fazendo uma escolha E isso, de fato, está alterando O movimento Da carga elétrica Dentro do meu cérebro Então, isso tem que, de algum modo Estar associado A isso É nesse sentido que eu estou querendo dizer Não sei se consegui explicar exatamente Acho que eu entendi Vou tentar elaborar um pouco melhor Mas obrigado, professor De nada Obrigado Agora o próximo da lista Clara Clara, isso Oi, professor Obrigada pela palestra Eu sou residente de psiquiatria da USP Eu sempre me interessei bastante por física E por neurociência de maneira geral Até foi isso que me atraiu bastante para a palestra Eu achei Tem algumas coisas que Eu procurei estudar por conta própria E tem, acho que, bastante até relação com o que o Samuel falou agora Essa questão da consciência Acho que uma coisa que Eu não sei Talvez esteja errada Mas era mais ou menos o raciocínio que eu tinha Uma das coisas que difere o nosso grau de inteligência De outros mamíferos Ou de outros animais de maneira geral É a consciência no sentido de consciência do próprio eu Além da consciência da realidade E uma coisa que Para mim sempre foi bastante clara Mas de um certo jeito incômodo É que a nossa capacidade de estar consciente Depende muito da nossa percepção de passagem de tempo Tanto interna quanto histórica Porque acho que é justamente essa conexão Da memória do que eu tenho como passado Nas projeções que eu faço do futuro Sendo que o presente é um momento muito pontual e muito tênue Porque a todo momento a gente faz projeções para o futuro E com isso tenta moldar a realidade Mas isso é essencialmente também dependente da nossa Da memória Do que a gente tem de aprendizado anterior E aí fazer essa Ter essa Quase como que aprender a passagem do tempo Saber que eu estou no momento presente O que pode acontecer no futuro E saber que eu tive um passado Se eu não tivesse consciência do tempo que passou Das minhas memórias ou da minha história Não ia existir essa consciência Se eu também não tivesse consciência Das coisas que Se eu não pudesse aprender Essas projeções da realidade futura Também não ia ter consciência Então Eu me pergunto bastante Como que Do ponto de vista da física Essa percepção do tempo Dentro de uma rede neural Ela é explicada Porque ela parece ser Essencial Para a gente ter o fenômeno da consciência Eu não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta Eu vou tentar fazer o seguinte Se eu me baseio numa rede neural clássica Do jeito que existe Você tem inevitavelmente A propagação do pulso elétrico No aspecto A hora que você vai Para a física quântica O que ela tem de interessante lá Lembra que Eu estava No comecinho Eu falei Que o elétron Ele é Antes dele se manifestar Ele testa Todas as possibilidades Possíveis Que ele tem Sim Então Está implício Na física quântica Que existe alguma coisa Acontecendo Mais rápido Do que a velocidade da luz Uma coisa que não é Relacionada ao tempo Uma coisa que existe Eternamente Então no momento Que você cria Algumas possibilidades Para o elétron Existir Antes dele se manifestar Na nossa realidade Todas as possibilidades Já é sabida Então Tem uma coisa Envolvida nisso Atemporal Que não está restrito Pela passagem do tempo Que é Conhecimento Além dos limites Do Espaço temporais Que a gente está restrito A eles Então a consciência E a imaginação É uma coisa Que ela é De certo modo Atemporal Você tem consciência Da passagem do tempo Mas você não está Restrito ao tempo Ela pode viajar De todos os jeitos Então Essa noção De passagem do tempo Eu acho que ela vem Do fato De você saber Há quanto tempo Que ocorreu uma coisa Vem da sua experiência De vida E você vê Alguma coisa Que você quer fazer Aí você vê O quanto tempo Você demora Para fazer aquilo Tudo A sua experiência De vida Que eu acho Que traz A noção De que na nossa Realidade Que a gente Existe Você leva um tempo Para você transformar As coisas Que você vê Em realidade Então Nos dois universos Que seria o da física E o da consciência O que chama atenção Com o tempo É isso Na física quântica Você tem uma coisa Que ninguém sabe direito O que é Que não respeita O tempo E No nível De consciência E neurociência O que não respeita O tempo É o nosso pensamento Você viaja Você faz O futuro Que você quer Um instante Que você quer Você vai Onde você quer Dentro da sua imaginação Agora Não sei como Se isso é a resposta Que você estava procurando Ou como dizer Mas o que eu sei dizer É isso Eu acho que Eu acho que sim Foi uma Um instante Foi uma Uma instante Hoje O evento É um interesse Bom, obrigado pela pergunta Eu vou liberar o próximo Que tem um na lista Tudo bem? Uma resposta Interessante Acho que Talvez O que o senhor está falando É que justamente A consciência E o pensamento É algo que existe Fora da determinação Do tempo Mas que ele se expressa Numa realidade Que é determinada Pelo tempo É, é isso Que eu estou querendo dizer Você resumiu bem Alô, César Oi Está me ouvindo? Estou te ouvindo Professor Eu tenho duas perguntas A primeira é Se você Podia falar alguma coisa Sobre as recentes Descobertas Que vem acontecendo Lá no No acelerador De partículas gigantes Que tem lá na Europa Sobre o bóson de Higgs E a outra é Se você conhece O livro A visão sistêmica da vida Do Fritz Jof Capra E o professor Pierre Luigi Bom Sobre o CERN As experiências Que estão fazendo Lá no acelerador No LHC Eu não sei dizer Muita coisa não O professor Leandro Que estava Na última palestra E ele que poderia Te dizer mais Que ele está Interagindo Bastante Tem mais interação Com pesquisa A nível de Física de partículas E a outra pergunta Era O livro Não conheço Esse livro É porque Nesse livro Ele vai falar Um pouco Sobre essa questão Do Tratar As redes Do cérebro Como Uma rede mesmo Como Uma interconexão De tudo Em vez de tentar Fragmentar As coisas Olha Eu acho Que a gente Estar numa Situação Em que É tão Sutil As diferentes Visões Que você Pode ter E Elas podem Parecer Parecidas Mas às vezes Tem uma diferença Tão grande E eu acho Que tem muita coisa Realmente Que a gente Precisa ler E pensar A respeito Que esse foi Mais o objetivo Dessa palestra Porque tem Tem coisas Muito interessantes Acontecendo Tem uma Grande questão Não respondida Que vai dizer Muito A respeito Que nós somos E eu acho Que realmente Vale a pena A gente Se interessar E ler Essas coisas Porque todas elas As poucas leituras Que eu fiz Na verdade Não fiz muita Leitura sobre isso Sempre Me traz Uma visão Um pouco Diferente O mesmo Conversar Com as pessoas Vai trazendo Ideias diferentes De como você Vê isso Mas Escreve No chat O nome do livro Depois a gente Dá uma olhada A visão sistêmica Da vida Saiu em 2014 Ah, tá bom E Essa parte Que você falou Da imaginação Define o presente Parece aquele Pessoal esotérico Falando Não sei se você Também Achou isso Professor Não, não pensei Nesse Nisso não Aquele pessoal Que veste roupa Colorida E pinta quadro No meio do mato Sabe Muito obrigado De nada Obrigado você José Mello Alô Pronto Me ouve Sim Estou te ouvindo Legal Professor Sérgio Agradecer O seu tempo Aqui conosco Parabenizá-lo Por essa viagem Essa primeira parte Da sua palestra Essa viagem Pela história Das ciências Pela história Da física Os pensadores gregos Até a física Quântica Isso é sensacional E nesse sentido De entender De entender A ciência E o E o seu papel Como pode ser compreendido Uma compreensão Possível da ciência Da física É tentar Entender a realidade E a quântica Coloca um monte De paradigmas Novos Que a gente percebe Que a gente não vai Conseguir entender A realidade Mas a gente vai Conseguir chegar Próximo De um entendimento De algumas Realidades possíveis E nesse sentido Eu queria trazer Hegel Para essa conversa O filósofo Hegel O filósofo alemão Eu não sei se você Tem uma leitura Dele Mas alguns pontos Que você coloca Me parece me aproximar Do pensamento dele No sentido Quando você traz A neurociência O nosso cérebro É o instrumento É aquilo que a gente tem Para entender A realidade O ambiente Nós mesmos O Hegel Ele vai trazer A ideia de espírito Absoluto E todo o processo Histórico Do Big Bang Até o surgimento Do Homo Sapiens Que é aquela forma Da natureza Que olha para ele E para a natureza Está tentando compreender Tentando compreender Uma verdade Eu gostaria de saber O que você Pensa a respeito disso Se todo o processo Da evolução Todo o desenvolvimento Do tempo histórico É para que Seria para que Esse espírito Absoluto Conhecesse A ele mesmo Rompendo um pouco Com aquela ideia A gente está no campo Também da especulação Também da filosofia A ideia de existir Algo onipotente E onisciente O Hegel contradiz isso Fala que não Não há nada Algo onipotente E onisciente Há simplesmente Uma força Na natureza Tentando compreender Ela mesma E isso é o impulso Da história Só isso Então A hora que eu fiz Essa palestra Eu simplesmente Pus aqui Muita coisa Que eu pensei Ao longo do tempo Que eu venho refletindo E isso é uma das coisas Que eu tenho pensado Bastante Na verdade É um dos pontos centrais E a minha pergunta Talvez que fica É o seguinte O que que nós Nos formou Eu vejo Duas possibilidades Por exemplo Surgiu a matéria Teve o Big Bang E a matéria Foi se reorganizando Organizando Organizando Chegou um ponto Surgiu os seres vivos E dentro desses daí De algum modo A nossa rede neural O nós Apareceu a nossa consciência Então aí vem A organização da matéria Produziu a consciência Ou A consciência Era o que já existiu Já existia E a matéria Simplesmente Veio trazer A essa consciência Um lugar Para ela existir Para ela interagir E ter limites físicos Para poder evoluir Para interagir Com outros seres Para ter Sei lá Companhia Não viver Na vastidão Infinita do nada Sabe Então é essa coisa Que eu me pergunto Isso quer dizer É mais ou menos Como que veio Primeiro O ovo ou a galinha Sabe É uma coisa Nesse nível Que eu O que Existia algo Antes Da matéria E Ou a matéria Que nos formou E se isso Que Se a nossa consciência Que a matéria Se ela veio da matéria A hora que a nossa matéria Acabar Essa consciência Vai continuar existindo Eu acho que é nesse sentido Que você está querendo ir Não é? Sim Sim É uma Quais as verdades existem Sim E eu acho que É o que a humanidade Tem que se perguntar Ao longo do tempo E Cada vez que nós evoluímos Na resposta Outras coisas A gente vai encontrando Então realmente Parece que não vai ter fim E a nossa existência É fatada A busca pela resposta Bacana Bacana Obrigado Professor Falou Obrigado Oi Tudo bem? Oi Tudo bem Opa Boa tarde Então primeiro assim Gostaria de agradecer Agradecer pela palestra Que achei Muito interessante E Eu sou da área da física Quântica Tinha algumas Perguntas Assim Acho Muito interessante Essa fronteira Entre física E consciência Que você está explorando Mas Uma primeira coisa Assim Me permita descolar Com uma coisa Que você falou Que a física clássica Não permite O indeterminismo Na verdade Tem um caos Que existe No âmbito Da física clássica Por exemplo Se você olhar As gotas Que caem Num poço Abaixo de uma cachoeira Ninguém vai conseguir Prever exatamente Onde vai cair a gota Porque Depende de condições Iniciais Que a gente não tem acesso A segunda pergunta Que eu tenho Tem a ver Com a temperatura Do cérebro Como o cérebro Está na temperatura Ambiente O comprimento De De Broglie Das ondas Ele é Extremamente Pequeno Então Será que Isso não impediria A coerência Quântica Uma função De onda macroscópica É mais difícil Por causa Desse Complemento De onda Pequeno Eu acho Então Isso é uma coisa Que eu pensei Também Bastante A respeito Do determinismo De Newton E do fato De que Existe um grande caos Que você não é capaz De prever O que vai acontecer Mas o fato De você Não ser capaz De prever Não quer dizer Que As coisas Não iriam acontecer O que tivesse Para acontecer Ela não permite Você fazer Alterações Nisso A não ser que Tudo que você Está fazendo De algum modo Já estaria Embutido No caos inicial Que embora Você não saiba Você ia sempre Fazer aquilo Não importa Quantas vidas Você vive Aquele tipo De coisa Você não teria Ação Sobre o futuro Não sei se você Consegue perceber É uma linha Realmente tênue Entre O caos Da condição Inicial Que não Prevê você Que não permite Você prever O futuro E o fato De que Você olhando Para o futuro Você é capaz De alterar O que vai acontecer Eu acho Que tem Uma coisa Bem tênue Nessa linha Mas eu entendi O seu ponto Está bom? Obrigado Então Não sei se A respeito Do segundo item Do complemento De Deboi Você teria Talvez Um jeito De contornar Essa limitação Acho muito interessante De aplicar A física quântica Em redes neuronais E Aí não sei Se você pensou A respeito Já Ou O que você Reserva Em outros lugares Olha Eu não sei O que eu tenho visto Alguns trabalhos Que eu li É que o pessoal Tem uma área Que está desenvolvendo Bastante Que é a Biologia quântica E o pessoal Está começando Perceber Que a natureza Ela explora Vários Processos Quânticos Que é tipo Computação Quântica Mesmo E eu não tenho Realmente Muita ideia De como Fazer isso Na verdade É uma coisa Que eu nem sei Não saberia nem Por onde começar Por isso que eu joguei A pergunta Na verdade Para o pessoal Da neurociência E da biologia De como Seria possível Fazer isso Obrigado Está certo Eu vi uns trabalhos Que mostram Que os aves Fácils Inclusive Se orientam Para a migração Dos processos Quânticos Isso é uma hipótese Existem Talvez Isso aí Mas obrigado Para a resposta E para a palestra Bem didática Bem interessante Obrigado Pela pergunta Olha Eu estou liberando As perguntas Aqui Na sequência Que eu estou vendo Tá Tem algumas pessoas Que estão reclamando Que está com a mão erguida Eu não estou vendo Aqui não Bom Fabiana Você Boa tarde Professor Aqui é a Fabiana E o Hélio A minha esposa Ela é neuropsicóloga E eu sou consultor De cibersegurança Parabéns pela Apresentação Pela palestra E a pergunta Nossa A gente estava questionando Aqui o seguinte O senhor comentou Sobre física quântica A questão da Da capacidade Também computacional De computadores Quânticos E a pergunta É o seguinte O senhor Já viu Qual a sua Opinião Sobre a possibilidade De computação quântica Da questão Da experiência Da comunicação Não presente Que existe a questão De pesquisas E ensaios Sobre a comunicação Não presente De alteração De elétrons E a pergunta É O ponto de reflexão É Com a computação quântica Seria possível A comunicação Imediata Mais rápida Até que na velocidade Da luz Pelo princípio Da comunicação Não presente Com a computação quântica E seus impactos Na questão De por exemplo Uma comunicação Da Terra Para a Lua Da Terra Para a Marte Em comunicação Imediata E seus impactos Na questão De criptografia O senhor comentou Sobre a criptografia E o poder De descriptografia Computacional Utilizando a física Quântica Então A pergunta A reflexão É Esse poder De comunicação Imediato Utilizando Computação Quântica Relativo A essa experiência De elétrons De comunicação Não presente Bom Essa pergunta Sua Ela é interessante É a primeira vez Que eu vejo As coisas colocadas Nessa perspectiva O que eu tenho Visto É que A computação Quântica Ela vai Permitir Alguns Não é todos A gente Não vai Dispensar O computador Clássico Porque O computador Quântico Ele vai Ser capaz De fazer Rodar Alguns Algoritmos Alguns Cálculos Específicos Que demoraria A perspectiva A perspectiva De computação Quântica Atual Na verdade É você Usar Eles Como Você vai Precisar Deles Para ter Uma segurança De criptografia Em comunicação Então eles Não estão Vendo Eu nunca Ouvi falar De algumas Perspectivas De usar Esse estado De superposição Para fazer Transmissão Mais rápida Que a luz Por quê? Porque o estado De superposição Você precisa Ter o contrapar Dele O entanglement E o entanglement Você tem que levar Até lá E o E o tempo Que ele leva Para levar Que Uma vez Se você tiver Eles Um em cada lugar Aí sim Você faria A transmissão De alguma Informação Instantânea Mas o O problema Desses Estados Embaralhados É que eles São muito delicados Eles não Tem robustez Então você Não teria Como Tirar Esses Estados De superposição Quântica Do núcleo De um computadorzinho De um chip Que está mantido Numa temperatura Abaixo de zero Talvez Num futuro Bolar Alguma coisa Que permita Fazer isso Não dá Para dizer Que é impossível Mas eu Nunca tinha Pensado a respeito E numa primeira Análise Assim Não parece Possível Ok Respondi A sua Pergunta Estou tentando Agora consegui Ativar o áudio Novamente Obrigado Professor É realmente Uma reflexão Futura Porque Seria um paradoxo Até a questão De comunicação Criptografia Enfim E o senhor Comentou também Sobre o 5G Então Utilizando Futuramente Essa questão Da transmissão De meios De comunicação Estaria Até além Do 5G Porque fazendo A comunicação Presente Com base Na física Quântica Nós Conseguiríamos Transpor Uma comunicação Inclusive Sem meios De transmissão Como 5G Fibra ótica Enfim Eu acho Se um dia A humanidade Chegar Numa coisa Assim Na verdade Você não vai ter Comunicação instantânea Você vai ser Teleporte É verdade É porque A gente vai Para quarks Átomos Então você conseguiria Transpor Inclusive um átomo De um local Para o outro Pelo princípio De teletransporte Perfeito Muito obrigado Pela Falou Obrigado Pela resposta Eu também Parabéns Oi Yuri Oi Tá me ouvindo? Tô te ouvindo Muito bom Obrigado Pela palestra Tudo bom Todo mundo Que tá aí Espero que Estejam Se cuidando A minha pergunta Vai Tanto envolvendo A computação Quântica Que no caso Do computador Lá da Google Da IBM Eles tem que Usar Na criogenia Para você Eliminar O ruído externo Para você conseguir Ativar os estados Superpostos A minha dúvida É se No nosso cérebro Que tá A princípio Numa temperatura ambiente 36, 37 graus Celsius Se esse ruído Não interfere Ao ponto De você Não conseguir Essas superposições De estados quânticos E Minha outra pergunta Também No caso O neurônio Ele tem um tamanho Macroscópico Digamos Na escala De microns Se nesse caso As funções De ondas No caso Dos neurônios Seriam muito menores Que Muito menores Que o próprio átomo A ponto de você Não conseguir Chegar no limite De difração E Também queria saber Se isso não pode Na física clássica Você tem o caos Que gera indeterminação Em vários casos O diodo de chuva No caso Sistemas elétricos Que você gera caos Mesmo Em sistemas clássicos Queria entender um pouco Se isso é Justificável Bom Aí que está A grande pergunta Se isso é possível Ou não Então O que eu estava Comentando ali É que Baseado No pouco Que a gente sabe Sobre física quântica E Na capacidade Que a gente tem A nossa Atividade Nosso pensamento Como ele faz Tem uma analogia Que é o que eu estava Querendo ressaltar ali Então Se nós realmente Se o que o outro Tem uma pessoa Que falou a respeito Do caos Se na verdade O que nós estamos Fazendo É realmente Alterando O futuro E não simplesmente Vivendo Um futuro Que já ia acontecer Simplesmente Porque a gente Não sabe A condição inicial Produzida pelo Caos De todas as partículas Se a gente realmente Tem esse poder De alterar a realidade Que Então de algum modo O nosso cérebro Está fazendo Um processo quântico Como que biologicamente Isso pode existir Mesmo Não temos Cérebro congelado Eu não tenho A menor ideia De como Te responder isso E é por isso Que esse é um tema Delicado Sim Por exemplo Eu acho muita coisa Interessante Mas eu não conseguiria Fazer um artigo Científico Baseado nessas Argumentações Eu teria que encontrar Alguma evidência E talvez Essa evidência Venha a aparecer Se algum dia A gente conseguir Fazer uma Rede neural Com Computador quântico Criar Isso aí vai dar Uma ideia Maior Se a gente É capaz Se isso Se a rede Seria capaz De fazer Alterações Não previstas No futuro Por exemplo Se você faz Uma rede neural Você tem que Programar O que ela vai fazer Então ela vai reagir Vai te dar A resposta O comportamento Esperado Você pode até Ensinar ela a falar Mas ela vai dar Resposta dentro De um espectro De possibilidades Criadas Agora como O comportador quântico Ele seria capaz De pegar O que aconteceu As informações Que ele ter E ter ideias Originais Novas Coisas que não Foi prevista Começar a pensar Por si só Essa é uma Coisa que a gente Só vai Poder responder A hora que a gente Tiver tecnologia Para criar Experimentos Que vão nessa direção Até lá A gente fica Na especulação De como Que isso Seria possível Certo Só Uma complementação Você disse Que a gente Sabe pouca coisa Sobre mecânica Quântica Mas A mecânica Quântica Ela é aberta A várias Interpretações Mas uma coisa Que não pode Desvincular É seu Caráter Probabilístico Mecânica Quântica Nada mais é Que estudos De probabilidades De alto vetores E alto valores No caso E mesmo Também A gente tem A eletrodinâmica Quântica Que é Hoje a teoria Mais comprovada Cientificamente Através de experimentos Então Será que a gente Não sabe muito Mesmo Sobre mecânica Quântica Ainda Então O que a gente Não sabe Aqui É Uma parte Que está implícita Na eletrodinâmica Quântica Aquele modelinho Que eu usei Da difração Do eletro Como Uma bolinha Com reloginho Que vai girando E fazendo todos os caminhos possíveis Aquilo é princípio da eletrodinâmica Quântica Que veio do Feynman Aquela ideia Sim Então toda eletrodinâmica Quântica Ela é baseada Em você calcular Todos os possíveis eventos Usando aquela relação De fase Sim E a natureza Faz isso E o que a gente Não sabe É como Ela faz Essa conta Um computador Quântico Ele está querendo Imitar A natureza Mas a gente Não tem ideia Ainda De como Que a natureza Faz isso E é isso Que quando eu falo Que a gente Não sabe muito Sobre mecânica Quântica É nesse aspecto Porque a gente Sabe imitar ela A gente sabe Usar a mecânica Quântica Mas a gente Não consegue Entender Não vejo Nenhuma Perspectiva Ainda De como entender Como a natureza Faz isso Certo Como que essa Conta é feita É Uma analogia clássica Então seria Por exemplo O problema De três corpos Que a gente Não tem uma solução Ainda Para a mecânica Clássica Certo Uma solução Fechada Analítica É Analítica Não A gente usa O computador Para solucionar Sistemas De vários corpos Vários corpos Sim Não Mas Obrigado Pelas respostas Falou Obrigado Pela pergunta Tchau Obrigado Pessoal João Opa Espera aí Sumiu Alan Alô Alô Boa tarde Professor Como vai Boa tarde Boa Alô Tudo bem Olá Professor Como vai Mas estou escutando Deve ser por causa Da máscara Vou tentar colocar O microfone Bem perto Tá bom Tá bom Alô Alô É João É João É João Alô Boa tarde É que eu estou Eu estou em viagem Estou dentro do ônibus Aqui Ok Vou tentar fazer a pergunta A minha pergunta Minha dúvida É a respeito Do pulo do elétron É Então a minha curiosidade É a respeito Se No pulo do elétron Em camadas O mesmo átomo Gerendo energia Se isso acontece Na velocidade da luz E se tem relação Com os pulsos elétricos Nos neurônios E se é essa a energia Que motiva o movimento De um braço Ou de uma perna Por exemplo Se isso tudo acontece Na velocidade da luz Ou numa velocidade Próxima a ela E se nos painéis Fotovoltaicos É o calor Que se transforma Em energia elétrica Se não é possível Que a luz Diretamente gere Energia elétrica Motivando o pulo Dos elétrons Em camadas É Bom Vamos pensar assim A luz E o elétron Eles são A cara metade Um do outro No seguinte sentido O elétron Ele só muda De energia Emitindo Ou absorvendo Fótons Não existe Um elétron Ganhando velocidade Energia Sem absorver Fótons E toda vez Que ele É acelerado Ele está Emitindo Fótons Então a transição Do elétron De um nível Para o outro Que É uma coisa Muito rápida Não tem Um parâmetro Que eu acho Que meça Esse tempo Você tem uma coisa Que mede o seguinte Eu incidi Um elétron Um fóton Num átomo E arrancou Um elétron Então você ficou Com uma vacância Lá dentro Tem o que faz O cálculo De quanto tempo Esse átomo Permanece Nesse estado Excitado Até um elétron De uma órbita Mais externa Cair para aquela lá E emitir um fóton Esse tipo De conta Tem A luz Quando a gente usa Para gerar energia Ela simplesmente Faz o seguinte A hora que ela incide No material Ela tira Um elétron De um estado Que ele estava ligado Ali no material Existe um campo Que puxa o elétron Para um lado E o buraco De onde ele saiu Para o outro Se fosse uma carga positiva E isso produz A eletricidade Da célula fotovoltaica E esse tom Que eles chamam Que é a hora Que o elétron E o de onde ele saiu A esse lado Ele existe Isso tem um tempo De duração E esse tipo De coisa São cálculos Que se fazem Mas a sua pergunta Foi um tanto complexa Eu não sei Se eu consegui Lembrar De todos os aspectos Dela Se quiser Completar alguma coisa Fique à vontade Eu já Sim Eu acredito Que Você conseguiu Sim responder E eu tinha Na verdade Uma outra dúvida Que é a respeito Da fotossíntese Porque eu admiro Por exemplo A capacidade Das plantas De transformar Energia solar E Não seria possível Por exemplo Fazer um sistema De geração De energia Em que Por base Na clorofila Seria possível Por exemplo Que a química Produzisse a clorofila Para gerar energia Como uma planta Faz E aí Converter Luz Em energia elétrica Por exemplo Por meio da clorofila Eu não sei Lógico Exatamente Quantos joures Produz uma planta Obviamente Mas ela não seria suficiente Bom A fotossíntese Ela tem Uma coisa Que a gente tenta imitar E a outra Que a gente não Está muito preocupado Em imitar Que uma é Ela absorve a luz Gera esse estado Excitado Só que isso é usado Para fazer uma reação Química Que é que produz O açúcar Das plantas E a gente Está interessado Em fazer Sistemas Que tenham Auto eficiência Sejam bastante eficientes Não auto eficientes Bastante eficientes Em criar Esses estados Excitados Mas a gente Quer capturar O elétron Que saiu daí Para criar Energia elétrica E armazenar Numa bateria Então isso é uma das coisas Muito pesquisadas Justamente Como fazer Sistemas Baratos Que tenham Auto eficiência De absorver Auto eficiência Não Bastante eficiência Em absorver A luz do sol E produzir E dissociar O elétron Do local Que ele estava Ligado Isso é uma coisa Muito estudada Legal Muito bom Eu já estudei Já trabalhei Com painéis fotovoltaicos E a questão É justamente essa Hoje a gente acredita Que a energia solar É uma das melhores soluções Que nós temos Mas no entanto Eu não acredito Que o painel fotovoltaico Que hoje nós utilizamos Seja uma forma Muito eficiente De capturar energia É por causa Do fato De ele Consumir muita energia Na própria fabricação Do painel É Enfim Na hora que você vai olhar Payback Na hora que você vai olhar A taxa de instalação Dos lugares E a quantidade De energia gerada Ele não Não é nada Eficiente É As grandes As pesquisas Tem ido Que são assim Mais interessantes Em fazer sistemas Bem baratos Que talvez Não sejam tão eficientes Mas que você tem A área de cobertura grande Né Sim Você pode revestir Por exemplo Em vez de fazer Três metros Uma caatinga No cerrado No cerrado É Você faz uma área grande Uma coisa de baixa eficiência Mas muito barata E que não causa impacto nenhum Sim Num parque Foto fotovoltaico Sim Legal Legal Valeu professor Muito obrigado Pela atenção E pela aula também Pela palestra Falou Obrigado pela pergunta E pelo interesse Alan Alô Tá me ouvindo? Tô te ouvindo Obrigado pela palestra Primeiramente E eu queria perguntar Algo assim Mais de gerenciamento Qual o tamanho da equipe Para gerenciar os computadores Quânticos E quanto de dinheiro É gasto aqui Exatamente Se tem uma perspectiva Aqui no Brasil Assim Se você pode Pegar e falar um pouco Sobre isso Eu posso pensar A respeito E tentar dar uma resposta Porque eu não tenho Informação nenhuma A respeito disso O que eu sei Por exemplo É que o O computador Da IBM Eles tem uma ideia De deixar ele disponível Online Ou seja Você pode Polar alguns algoritmos E tentar executar nele Tanto é que eu vi Ontem mesmo Estava procurando Tem um artigo Que o pessoal fez um Testou uma hipótese De física quântica Usando o computador Da IBM Online Que aberto Para fazer Rotinas Que ele roda Você põe uma proposta De uma execução E eles rodam Para você Quantas pessoas Estão por trás disso Eu não sei Eu sei que no caso Da Google Por exemplo Eles tem acordo Até com o Pentágono Que eles estão Interessados nisso daí Por questões de segurança Então eu acho que Tem muita gente Por trás disso E dinheiro Eu acho que Tirando a crise Que foi causada Por essa pandemia Eu acho que Normalmente teria Muito dinheiro Envolvido nisso E iniciativas Aqui no Brasil Eu conheço Alguns pesquisadores Que estão trabalhando Ainda nos princípios De De criar estados Qubits Com bastante robustez Capazes de Se manterem Em estados quânticos Por bastante tempo Para tornar A computação quântica Mais acessível Mais simples É isso que eu Sei dizer para você Não, tudo bem É mais para Dar uma visão Agradeço Obrigado GB 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 Marina Oi, está me ouvindo? Estou te ouvindo Eu queria agradecer Pela palestra Eu achei muito legal Até fui adotando Algumas coisas Porque eu vou fazer Logo meu TCC Sobre relatividade Eu gostei Eu tenho ainda Umas dúvidas Eu faço Licenciatura Em física E eu queria Entender Só um pouco Saber se existe Áreas de estudo Sobre Emaranhamento quântico Com neurociência Se há pessoas Que tentam estudar isso Não, que eu saiba Eu acho que não tem não O que eu já vi Foram alguns artigos Que o pessoal Tenta ir na direção Que eu fui Assim nessa palestra Aqui Mas num artigo Científico Você é bastante limitado No que você pode dizer E pensar Sem achar uma Uma comprovação E essa parte De embaralhamento quântico E neurociência Ela carece De recursos Experimentais De tecnologia Para se fazer experimento Mesmo Como é que se fala A computação Tradicional De redes neurais Redes neurais Artificiais Ela é bastante limitada Em termos do número De neurônios artificiais Que você pode pôr Por exemplo O cérebro humano Você viu que eu pus lá Que tem bilhões Quase 100 bilhões De células Nervosas Não existe nenhum computador Capaz de criar isso Essa quantidade Então a gente está Bem limitado Em termos do que A gente pode De fato Investigar E trazer um resultado Com comprovação científica Que aponte Alguma coisa real Nessa Todas essas hipóteses Que a gente está conseguindo fazer Tá Só mais uma dúvida Eu queria entender Compreender um pouquinho mais Se você puder me recomendar Também artigos Alguma coisa que eu possa ler Sobre essa questão Sobre essa questão Da velocidade Que você falou Que Você falou Num dado momento Da palestra Não sei se foi Relacionado Emariamento quântico Ou Foi próximo Desse assunto Que você falou Sobre velocidade Superior Da luz Então Na própria equação De onda Que a gente faz Do elétron Ela tem uma fase Que se você pega Aquele reloginho Que eu pus girando Aquele ponteirinho Girando A velocidade Com que ele gira Pra dar o comprimento De onda Que você Vê do elétron Depende da energia Que o elétron Tá Aquela fase Gira muito mais rápido Que a velocidade Da luz Mas aí o pessoal Não interpreta isso Como uma Violação Da Da relatividade Por quê? Porque o elétron Que tem massa Realmente E que é a hora Que ele se manifesta Ele viaja Junto com uma Superposição Daqueles estados Entre todas As possibilidades Porque aquilo ali É só uma Aquela função de onda É só uma possibilidade De ele existir Sim Mas E a hora que você Vai fazer ele Ser espacialmente Limitado Pra você conseguir Medir a velocidade Dele Você tem que medir Ele num ponto E no outro Pra saber a velocidade E então Ele tá limitado Espacialmente E você só consegue Representar isso Como uma superposição Daquelas coisas lá E essa superposição É essa viagem Abaixo da velocidade Da velocidade da luz Aquelas fases Individualmente Elas viajam Na verdade Elas não tem Nenhuma equação Que diz Qual que é a velocidade Dela Mas você faz Da fase Sim Dependendo da energia Do elétron Ela pode viajar Acima da velocidade Da velocidade da luz Só que A superposição Delas E então Você superpõe Várias Que tem uma frequência Um pouco diferente Mas a hora Que elas tem A flechinha Apontando Na mesma direção Essa superposição De direções Isso viaja Dentro da velocidade Da luz Abaixo da velocidade Da luz Que é o que dá A probabilidade De você achar O elétron Eu tenho Bastante Simulações Desses tipos De efeito Em uma dimensão Se Se você Mandar Seu e-mail Para mim Eu te mando Isso depois Eu vou mandar No chat Aqui Mandando Só para você O e-mail Pode ser? Isso, faz isso Tá bom Muito obrigada Muito obrigada Pela palestra Também E pelo seu tempo Obrigado pelo interesse Obrigado Agora Quem está com a mão erguida Clóvis Clóvis Você Oi Estão me ouvindo? Estou te ouvindo Ah tá Parabéns aí Pela palestra Achei bem organizada E bem frustrada Obrigado Então Falando sobre redes neurais Artificiais Um dos trabalhos Do século passado Que Deu início Nessa ideia De criar Neonunas Artificiais É um estudo Feito pelo David Hubbell Eles conectaram Microeletro No corte visual De um gato Anestesiado E projetaram Imagens na frente Do gato Para determinar Se as imagens Iam causar Ativação Desses neurônios E aí Em vez de eles Encontrarem neurônios Que entendiam quadrados Círculos Eles observaram Que tinham neurônios Que só eram ativados Quando eram exibidas Linhas em ângulos Bem específicos Ou seja A combinação Desses vários conceitinhos Essas ideias De ângulos específicos Formavam a ideia De quadrados Círculos Então eu acho assim É tentadora a ideia Que a capacidade nossa De imaginar possíveis Realidades futuras Ser algum efeito Emergente Das superposições Quânticas Das bilhões E bilhões de partículas Na qual nós Entidades biológicas Somos Constituídos Não seria Não seria Na verdade As projeções futuras Um efeito emergente De várias Ideias Simples Abstrações Simples Contidas em cada Um dos neurônios Em vez de Um efeito emergente De superposições De partículas físicas Partículas quânticas Eu digo isso Porque a gente pode A gente é muito bom Em abstrair Coisas que não existem Um homem com cabeça De papagaio Imaginar realidades futuras Acontecimentos Ou seja Acontecimentos Que não existem Não seria Da mesma categoria Ou seja Da nossa habilidade Capacidade de combinar Ideias E habitações simples Sim Mas Eu entendo O fato De a gente Estar criando Essas coisas Talvez Um cérebro De um mamífero Também Ele veja Esse monte de coisa Entendeu Mas ele não O que me chama A atenção É que essas coisas Que ele Que ele está vendo Não tomam forma Não contribuíram Por exemplo Para a evolução Da espécie A evolução No sentido De que É Ele Comece a produzir Coisas Artificiais Para ajudar ele A interagir no meio É produzir arma Produzir Vestimenta Então A nossa cabeça Parece que funciona Nesse aspecto Do mesmo jeito Você vê um monte De coisa Só que No meio De tudo isso Que aparece Aparecem ideias E essas ideias Elas alteram O que está acontecendo Por exemplo Eu estava pensando Isso outro dia A respeito De um cachorro Você pode ensinar Um truque Para ele Você pode Brincar com ele Ele aprende A brincar Com você Tudo Então Só que Em nenhum instante Ele sai Disso daí Ele fica sempre Nesse mundinho De interação De que Tem hora que parece Que ele está pensando Alguma coisa Mas isso nunca Toca a forma E O que eu vejo Que a gente faz A gente começa Assim Você vai fazer Um movimento Quando vocês Todos os animais Têm um movimento Instintivo Que naquela situação Por exemplo Ele vai mais ou menos Se comportar igual Ou de um pouco Diferente Parece para mim Ser uma resposta E a gente poderia Estar parado Só que seguindo A lei da inércia Você ficaria parado Ali Por que você começa A fazer certas coisas Que não tem O porquê Você fazer Não tem Uma Interação Com o ambiente Com o seu Environment Para você Produzir aquilo Então Essas coisas Que eu fico pensando Sabe É É isso Você olha os animais Você vê que tem Uma rede neural complexa Dos mamíferos Por exemplo Até o macaco Parecida com a nossa Tudo Mas eles vivem Do jeito que eles viveram Então Eles não Produziram nada Externo ao ambiente deles Eles estão sempre Vivendo naquele Como resposta Aquele ambiente E nós não A gente Em algum momento Na nossa ideia Na nossa cabeça Tiver uma ideia Por que eu vou morar Numa caverna Que é quentinha e tal Se eu acho Se eu quero fazer Uma casa Para mim lá Que fica mais perto Do rio Onde eu posso Plantar Entendeu A gente começou A ver coisas Diferentes E é isso Que eu não consigo Entender Onde está Dentro dessas Ideias clássicas De rede neural Agora Como isso é feito Eu não sei É É isso Que você perguntou É Assim Porque quando você Fala Da nossa capacidade De imaginar O futuro E de tomar Ações Para que determinado Tipo de Futuros possíveis Aconteçam Tem alguma Ligação Com esses Supers estados Quânticos Essa propriedade Física Da matéria Superposições Mas se a gente For Assim Eu mesmo Tentando Pensar um pouco Nisso Parece que A ideia De emergência Ou seja Um efeito Acontecer Uma entidade Simples Ele Causa Padrões Mais complexos Que seria Talvez A nossa Imaginação Nossas ideias Para ter Trair o futuro Mas o nosso cérebro É composto Da mesma Matéria-prima Que o cérebro De um elefante Então em algum momento Você acha Que o nosso cérebro Que é composto Da mesma Matéria-prima Desenvolveu Evoluiu Desenvolveu Alguma característica De conseguir Receber O efeito De emergência Dessas Dessas Entidades físicas Simples Para conseguir Projetar Coisas futuras E agir Para que elas Aconteçam Coisas que Nossos Nossos primos Neocímios Não conseguiram Tirar Da mesma Matéria-prima Na qual Cérebro Desenvolveu Então Eu acho Que isso está relacionado A matéria-prima É a mesma Mas alguma Reaçãozinha Química Diferente E também Um pouco De organização Talvez A organização Da rede neural Seja diferente E é isso Que o pessoal Está investigando O pessoal Está investigando A conectividade Tentando mapear Isso Para ver Se aí Tem alguma Diferença Que possa Explicar A nossa Inteligência Sem alterar A matéria-prima Entendeu Mas simplesmente Um modo Diferente De interagir Alguma reação Que ocorra E consiga produzir Por exemplo Íons Dentro do cérebro Que eles estejam Relacionados Com o embaralhamento Que Que te crie Porque a gente tem Que parar e pensar Assim As imagens Que você vê No cérebro Quem está vendo Essas imagens Quem está Produzindo Quem olha Para isso Que parte Da rede neural Produz E que parte Está olhando Essa que é O O Tchan da questão É tudo igual Até hoje Ninguém achou Diferença Do que é feito Um e o outro Tudo parece ser A mesma coisa Mas alguma Diferença Tem que ter São muitas especulações A gente ainda tem que fazer Muita tarefa de casa Mas é muito interessante Pensar nessa possibilidade Valeu, professor Sérgio Falou, obrigado E aí, GB Professor Desculpa Aquela hora Eu dei uma Uma distraída Professor Eu sou Professor de física Há 30 anos Trabalho muito Com ensino médio E formação de alunos Para entrar nas universidades E a grande dificuldade Nossa hoje Você já deve ter percebido É que Você explicar A física Para uma Molecada Um adolescente Um jovem Que está Já inserido No mundo quântico Fica uma coisa Complicada E quando você Vai explicar A física quântica Para eles Ela fica Eles ficam Olhando para a gente Com aquela cara De O que esse cara Está falando E a sua apresentação Didaticamente Foi perfeita Então o que eu queria Me perguntar Você tem Algum trabalho Didático Voltado Para Para esse pessoal Inclusive Eu tenho feito Alguns estudos Autodidaticamente De neurociência Tentando Compreender isso E adequar Porque a nossa Meninada Conforme eles Vêm chegando Tecnologicamente Eles estão Anos luz Na nossa frente Então isso Essa é a minha Pergunta para você E outra Agradecer também A sua apresentação Num sábado Apesar que a gente Não pode sair de casa Mas é um sábado Obrigado Bom Obrigado Agradeço você Pelas palavras E pela pergunta Uma vez Eu estava dando aula Para a Politécnica Coisa bem básica De física quântica E me Tive uma ideia De fazer uma Uma solução Generalizada Disso daí Solução de Potencial Em uma dimensão Eu acabei Publicando isso Na revista Brasileira De ensino De física E o que é Legal nisso Daí É que ela Permite A gente Criar programinhas Tem até O algoritmo De como Criar programinhas Para você Fazer filme Do elétron Se movendo De acordo Com a Teoria quântica Com a função De onda Então você Vê O elétron Por exemplo Passando numa Barreira Tunelando Através dela Sendo refletida Parcialmente E parcialmente Transmitida Tudo ilustrações Que é facinho De fazer Foi a única Coisa que eu fiz Voltada para Ensino Nunca fiz Uma introdução Didática Uma coisinha Contando essa história Que eu falei Aqui Nunca fiz isso Não tenho nada Nesse sentido E teria Como você Depois Eu entro em contato Você passaria O título Dessa publicação E a sua Apresentação Hoje Teria como A gente ter acesso Ela vai ficar Disponível No site Da Física Beleza Se perguntar Ao pessoal Da Comissão De Cultura Extensão Eles te mandam O link Se você não achar Mas se você Colocar aí Física Para todos Instituto de Física Da USP Você acha Facinho Tem lá A gravação Dessa Dessa apresentação Me manda No chat Aqui O privado Você me manda Seu e-mail Que eu te mando Essa publicação Maravilha Maravilha Vou mandar sim Professor E mais uma vez Obrigado Professor Pela sua Disponibilidade Falou Obrigado Abraço Pessoal Bom Vamos encerrar Por aqui Um abraço Para todo mundo Agradeço Enormemente A atenção De vocês Fiquei muito Contente De ver Que teve Bastante gente Interessada Que o esforço Que eu fiz Em juntar Aquelas ideias Lá Valeu A pena Espero Que tenha Ajudado Todos vocês A pensar Um pouco Melhor Sobre a Realidade Que a gente Vive Obrigado E um abraço Para todo mundo Entra